A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, aquilo foi a mesma, sabe-lhe um pato, caldeirada à Alçada Batista e tripas à Cristina Bessa Luís. Até fizeram-se pinhas no cenete. Não se beijou verso para ninguém. Então, é o alimento do espírito. Exatamente, é isso. Olha, por acaso, até quem teve alimento de espírito foi o pianista Rui Guedes. Eu não sei se vosso lenço a topa. Como? O que? Bom, Silício, dá a impressão que está fechado na casa de banho. Casa de banho, por si. Porque, para mim, é water closet. Então, o Rui, que é, diz? Não topa. Olha, não topa. É aquele que só toca nas brancas. É o sul-africano da Smifusa. Um dia engana-se, toca nas pretas e vai de cana. Esse é que teve alimento de espírito. Foi esse que, depois do topo-ogijo, anda-se aí a encher à custa da flor belas tranca. Não? Não? A missa basculha diz que não. Ah! Espanta! Ah! Não sai daqui sem limpar isso. Ah, ele anda sem encher de cultura. Está visto? Está a ver que qualquer dia também abre aqui um espaço destes. Ah, estou, estou. Oh, filha, a gente os dois, qualquer dia... Pumba! 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 Está a... Parece as dunas da Caparica. Vamos, Eli. Não se importa estar sossegadinho ao brigadinho. É que eu enjoo. A Tua Vó Silência, com essa pintarola toda, ainda não tenho espaço aberto. Não. Já devo-te estar empedernido. Olhe que já não há. Não. Talvez abra, mas é que estão desgatados, sabe? E além disso, ainda há uma organização que abarabatou os espaços todos. Qual é a organização? Cabaco e cadilho. E o resto de esquilho. Saúde!